Chegou o Free Fire Lite, que te permite rodar o jogo sem travar na maioria dos celulares, meu parceiro. É a versão mais leve do Free Fire que tá chegando pra todo mundo. Uou! A gente pediu, pediu e pediu e pediu e a Garena ouviu a gente. E o Free Fire Lite até que fim chegou. Como é que é, rapaz? É, coisas boas, coisas boas no Free Free, tá? Free Free Lite tá chegando aí, né? Ó, Garena, até que fim, Garena, fim de uma época, acertou alguma coisa. Garena, meio cabulosa. Tava eu no Insta, dando uma zoiada, né? Até que eu vejo o vídeo do GB, né? Falando sobre o Free Free Lite. Aí tu deve pensar, uou, céu, Free Free Lite. Fora o Free Free Lite, ele tava falando do CRC, CR7, né? Pra ser nerfado, não conseguir atirar dentro da bolha. Outra coisa também, que é conseguir trocar a skin, né? Sabe quando tu ganha uma skin que tu já tem? Em vez de tu virar aqueles negócios lá que eu nem sei o diabo de aquilo lá que vira, que não serve de nada, tu conseguir trocar a skin com o amiguinho, né? O GB tava falando lá no Instagram. Três notícias absurdas do Free Fire que ninguém acredita. Se liga aí. Chegou o Free Fire Lite, que te permite rodar o jogo sem travar na maioria dos celulares, meu parceiro. É a versão mais leve do Free Fire que tá chegando pra todo mundo. Nova mudança na habilidade do CR7. A partir de agora, é impossível atirar de dentro da bolha. Você precisa sair da bolha pra atirar, beleza? Novo sistema de troca de skins anunciado. Você pode trocar qualquer skin com seus amigos. Enviar e receber skins ilimitado, meu parceiro. Eu não recebo influenciador da Garena, né? É por isso, né? Porque eu falo muita coisa aqui no canal. E eu vi esse vídeo aí, né? Isso aqui, presta atenção. Isso aqui que eu vou falar pra vocês. Agora que eu já não recebi influenciador. Agora que eu não vou receber mesmo. Ai, velho. Eu não sei, né? Cada coisa. Presta atenção. Eu tava assistindo esse vídeo e normalmente quando tu recebe... Presta atenção aqui que eu vou falar. Isso aí serve até pra tu, ó. Menino apressadinho. Né? Que chega no vídeo, né? E não assiste o vídeo até o final. Que não assiste o vídeo pelo menos nem até a metade. Presta atenção nisso aqui. Às vezes tu não entende o que que tá acontecendo. Né? Às vezes tu chega num vídeo meu. Eu tô falando de alguma coisa sobre hack. Aí tu vai pensar, ó. Fio de uma ego está usando hack. Só que tu nem assistiu o vídeo direito. Fio de uma ego. Aí já tá tirando tuas precipitações. Tuas... Né? É... Se... Ah, você entendeu. Tu já tá dizendo alguma coisa sem nem entender o que tá acontecendo no vídeo. Então presta atenção aqui. Ó. Menino lindo. Né? Porque... Seguinte. Eu vi a informação. Esse vídeo é o mesmo vídeo que eu tô vendo aí. Né? Provavelmente algum de vocês deve ter visto também. Aí eu vi e já fiquei todo animado. Eu nem vi o resto mais. Eu vi lá. Free Fire Light. Pô. Acabou. Eu já... Já fiquei animado. Já nem assisti mais o resto do vídeo. Nem vi o bagulho do CR7 lá. E nem vi o... O negócio lá de troca de... Não... Não importava. Free Free Light. Ó. Ó. Free Free Light. Né? Era isso que eu queria saber. Free Free Light. Acabou. Né? Inclusive essas jogadas aqui. Se tu já viu. Na verdade tu não viu. Né? Isso aqui na realidade é um... Deja vu. Né? Pra quem sabe que é deja vu. É coisas que tu pensa que tu viu. Mas na real. Tu não viu. Né? Então... Eu vi sim. Ó. Play. Eu vi. Tu lá viu nada. Tu lá chupa nada. Fio do ego. Tá? Então o que que acontece? Eu peguei e fiquei todo animado. Free Free Light. Ó. Free Free Light. Ó. Ó. Fui coisas boas. Né? Aí depois eu fui ver o restante do vídeo. Né? E... E... E te dizendo isso aqui. Eu disse que era difícil acreditar nessas notícias. Porque elas não são reais. Parece que a Garena ainda não ouviu o que a comunidade quer. Então mano. Se você quer que essas notícias sejam reais. Deixa seu like aqui. E compartilha bastante esse vídeo. Pra gente mostrar pra Garena. O que realmente a gente quer no Free Fire. Garena. 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 Eu não entendo da Garena. Provavelmente. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Provavelmente. Quem trabalha lá na Garena. Que tem grandes ideias. Né? Ideias mirabolantes. Deve ser um... Um... Um fuma bosta. Um fuma bosta. Um cheiro a bosta. Alguma coisa. Independente do que seja. Ou ele dá uma... Uma cheirada na bosta. Ou então dá uma fumada na bosta. Ou é dos dois. Ele não é normal. O... Travando. O Free Fire. Tá... Tá... Tá fazendo travar algum celular. Aqui que a nossa... Linda e queridíssima... Garena faz para nós. Grandes jogadores de Free Free. Ela vai lá e faz um... Free Free Max. Um Free Free Max. Que... Que nem... Nem... Falar a verdade. Nem eu tô jogando mal Free Free Max. É até legal. Mas... Mas... Vamos ser sinceros. Não muda quase nada. Não muda basicamente nada. Só dá para perceber realmente. Por causa do boneco lá. Né? Corre todo assado. Então quando tá com a Katana. Parece o... O... Né? Aquele boneco lá. O... O que? Turu 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 turu. Né? Parece aquele lá. O negócio lá. Então fora isso. Não dá para ver muita diferença. Então o que que... Geral eu queria que acontecesse. Que viesse o Free Free Light. Né? E a Garena não lança. Né? Que o CR7 fosse nerfado. Né? Que desse para fazer outras coisas. E eu estou assistindo falta disso. E isso está trazendo querendo ou não. Que o... A... A... O Free Free. Ele venha dar uma queda. E muita gente até hoje. Não tem mais aquela vontade toda de estar jogando Free Free. Oh! Estou eu aqui. Às vezes tu ia cagar. Tu levava o celular para jogar Free Free. Né? Estava lá no banheiro cagando e jogando. Né? Com teus amiguinhos. Aí tu... Teus amiguinhos. O que que tu está fazendo? Meu amiguinho. Aí tu... Estou... Jogando com vocês. Deitado na rede. Né? Só que não. Tu estava cagando. Agora por quê? Porque era qualquer momento era hora de jogar. Só que agora não está mais aquela coisa toda. Mas vai dizer para mim. Comenta aí. Sério mesmo. Comenta para mim. Se não é verdade. Se tu não tem mais aquele ânimo todo para jogar Free Free. Porque às vezes teu... Teu celular nem está mais rodando direito. Então... Aí... Se a Garena... Eu acho. Não sei. Né? Provavelmente não sei se dá mais tempo. Mas se não saísse o Free Free Live. Provavelmente poderia dar bom. É... Como sempre. Eu, meu pinguim doidão. Meu pinguim doidão aqui. Vai passar as fases aqui. Vai, pinguim doidão. Vai. Eu nunca joguei essa fase aqui. Primeira vez. Vai, meu pinguim doidão. Pinguim doidão já pulou aqui. Ah, me empurraram aqui. Esse... Olha... Estou... Estou trapaceando aqui. Estou sentindo trapaceo aqui. Olha, pulei aqui, meu pinguim doidão. Calma. Oxe. Está ficando doido. Ele pula no negócio e volta. Vai, pinguim doidão. Vai, pinguim doidão. Pinguim doidão. Está batendo as barbatanas dele aqui. Muito doido. Está balançando, meu pinguim doidão. Parece que cheirou nescau. Cheirou nescau. Já pulou aqui. Olha, ele está com nescau no sangue. Meu pinguim doidão. Tem que passar isso aqui. Senão não te dou mais peixe, não, pinguim doidão. Vai, vai, vai. Vai, meu pinguim doidão. Já pulou para cá. Todo mundo pulando ali. Essa fase aqui é difícil. Vai pulando, meu pinguim doidão. Pinguim doidão. Olha aqui, olha. 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 Pula esse aqui também. Calma, calma. Ah, não. O pinguim doidão tem que treinar mais. Não vai ganhar peixe, não. Vai ficar sem comida. Eu já pressionei, meu pinguim. Vai, pinguim. Vai, pinguim. O pinguim está indo. Está indo ali. Está todo mundo na sua frente. Eu não sou muito ruim nesse jogo. Eu não sou muito ruim. Já caí de novo. O negócio até é feio. Está pior que acreditar no free-free light. Vai, meu pinguim doidão. Vai, 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 vai. Vai, meu pinguim doidão. Calma. É doida. Tu é doida? Está ficando doido no doido, pinguim doidão. Vai, vai. Já pula aqui. Vai, calma. Na habilidade pro prime, meu pinguim doidão. Meu pro prime já pulou aqui. Vai, calma, 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 calma. Aqui. Ele não... Ele é mesmo. Ele está... Eu acho que ele está se sentindo pressionado. Porque eu disse que eu não ia dar mais peixe a ele. Vai, pinguim doidão. Vai ficar com fome, hein. Vai ficar com fome. Vai ficar com fome. O jeito que ele corre. Está parecendo um... Olha o jeito que ele faz. Tu é doido. Vai, vai. Vai, vai. Vai nisso aqui que eu nunca nem vi uma bola giratória. Vai, vai. Pula, pula. Se eu quero não. Mas estou dentro aqui. Pula aí. O que é isso aqui? Como é que sai disso aqui? Essa desgraça aqui. Que diabo é isso aqui mesmo que eu entrei? Quero sair disso aqui. Como é que sai disso aqui? Sai, pinguim. Não sei. Não sei onde que vai dar isso aqui. Não, mas não conseguimos sair. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tirar em último lugar isso aqui. Eu não sei vocês. Mas vocês estão gostando de corrida de pet? Eu estou jogando mais corrida de pet do que modo ranqueado. O negócio está tão feio. O negócio está tão feio para o free-free que a corrida de pet está mais legal. Vai, vai, vai. Meu pinguim doidão. Meu pinguim doidão. Vai, vai. Aqui, olha. Devagar. Calma. Na estratégia. Pulou. Já pula ali de novo. Não entendi. Era para ter alguma cor ali. Mas não tem. Vai, pinguim doidão. Calma. Pro pry. Analógica. Pro pry. Pula aqui. Meu pinguim doidão pro pry. Vai, momento certo. Calma. Fica analógica. Analógica. Né? Movimentou, movimentou. Ficou parado a capa. Vai. Movimentou aqui. Nunca joguei essa fase aqui. Vamos ver. Queria tirar em primeiro lugar, mas é meio difícil. Pinguim doidão. Tem que treinar mais, meu pinguim. Pinguim. Só jogo isso aqui só para perder. É isso aí, meus telespectadores. Eu amo quem assiste o vídeo até o final. Sério mesmo. Se eu pudesse, eu dar um beijo na bunda. Eu gosto muito quem assiste o vídeo até o final. Só assisti o vídeo até o final porque gostou do vídeo. E coisas boas, tá? E é isso aí, tá? Queria eu. A Garena ouvisse. Todo mundo está querendo esse Free Free Light. Até eu que nem preciso estar jogando no Free Free Light. Porque o celular, ele roda de boa. Se você for rodar, ele roda de boa. Até o... Roda de boa com o Free Free Max. Roda de boa com o Free Free. Até outros jogos mais importantes ele roda. Mas eu sei que muita gente... Até voltar a jogar o Free Free. Porque eu sei que muita gente parou de jogar. Por causa que não está rodando tão bem. Então é isso aí. É nóis. Valeu. Fui. E aí